Quarta-feira, 18 de junho de 2014. E aí, pessoal, tudo certinho? Estou aqui na praia do Boqueirão, em Santos, tempo nublado. Neblina, não dá nem pra ver ali, olha. A Ilha das Palmas, a gente nem consegue ver nem a Ilha Poxá. Tá bem, com bastante neblina. Isso significa até que vai ter sol. Então, esse aqui é um prédio chamado Parque Verde Mar. Uma vez eu pesquisando no Google, achei esse prédio numa matéria da revista, da famosa revista Popular Science. Sabe aquela revista norte-americana, Popular Science, super antiga, falava sobre tecnologias da época? E até hoje existe, claro. Então, uma matéria de 1950 e pouco, uns anos 50, vocês podem procurar, que isso aí tem, vocês acham fácil no Google. Fizeram uma matéria sobre o estado de São Paulo, comparando o estado de São Paulo com a então Detroit, ou seja, Detroit brasileira seria São Paulo. E há matérias sobre Santos também. E aparece o edifício Parque Verde Mar, como na época sendo um edifício avançado, as linhas avançadas. Enfim, é um registro que está aí pra sempre na história mundial, né? O Parque Verde Mar, que é um edifício, pra vocês terem uma ideia, ele tem os elevadores de serviço e tal, mas cada elevador social... Tem vários elevadores sociais, porque cada elevador social, ele chega na porta da sala de cada apartamento. Legal, né? Olha, amanhã tranquila, viu? Santos, ali é a rua Angelo Guerra. E, enfim, é isso aí. Uma quarta-feira após um meio feriado, né? Após o Jogo do Brasil, tudo tranquilo por aqui. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e um ótimo dia pra você. E aí